Oi, gente. Queria falar com vocês hoje de um tema muito importante para a nossa agenda nacional. Queria fazer uma pergunta. Por que será que a nossa historiografia é ainda tão sudestina? Ou seja, ela se refere basicamente ao Rio de Janeiro e a São Paulo, no entanto, se denomina nacional. Vamos falar do evento do 7 de setembro de 1822, a nossa emancipação política. Hoje nós, historiadores e historiadoras, reconhecemos que essa imagem no Riacho do Ipiranga, de D'Ampeiro I, tão isolado e tão virtuoso, foi uma imagem construída. Se vocês pegarem toda a década de 1820, só se falava no papel do Rio de Janeiro, da emancipação e da sagração. Pior ainda, por que não se fala de outras províncias? Outras províncias que não tiveram uma história tão pacífica da independência. Ou seja, não confirmam essa lenda tão harmoniosa da independência brasileira, sem problemas, sem rusgas. Basta vermos o estado da arte em Salvador, que até hoje comemora a independência num outro dia. E no Piauí, onde ocorreu uma batalha de genipapo com centenas de mortos. E no Maranhão? É hora de falarmos de outras independências. Fica aí o recado e fica aqui o novo livro que eu escrevi. E no Piauí, onde ocorreu uma batalha de genipapo com centenas de mortos.